E aí amigos do meu canal, Eliseu Torjá, olha onde é que eu estou aqui nessa tarde maravilhosa de domingo, dia 13 de setembro de 2020, praia da Iparana, olha que coisa linda, maravilhosa, é garoto, é a natureza de nosso Deus, eu estou aqui no meio da praia, porque secou, olha a distância aí da praia, olha aí, olha aí, olha só, Paz da Santa, as quebradas, olha aí lá, as casas, aqui você só vem quando a maré seca, viu, olha aí, é isso aí, eu mando ver um abraço pra vocês, fica todos na paz, o nome de Jesus, nossa natureza que Deus criou, é garoto, eu mando ver um abraço aí pros meus seguidores do canal, Eliseu Torjá, Se inscreva aí, diga o seu, curta, compartilhe, mando salve pra todos meus amigos, um abraço, abraço, beijo para todos queridos, Deus te abençoe, te guarde maravilhosamente, Deus abençoe sua família, sua casa, seu veículo, sua entrada, sua saída, seus filhos, e o seu trabalho, amém? É uma semana de bênção e de vitória É o que eu desejo para todos os meus amigos Curtam e compartilhem o meu canal Fiquem na paz Jesus te ama Tchau Eita maravilha